Olá, eu sou a Sonia dos Delphicines. Esta semana temos a Feira de Produtos Continente a decorrer e hoje trago-vos um prato ideal para celebrar esta feira. Vamos fazer pota no forno com batata amor. Um prato muito saboroso, simples e do qual todos vão adorar. Curiosos? Então venham comigo. Num tabuleiro com os tentáculos de pota, vamos juntar uma cebola laminada, 3 dentes de alho laminados, 2 folhas de louro, 1 colher de sopa de pimentão doce e vamos regar com o sumo de limão, 1 fio de azeite e temperar com pimenta. Envolvemos tudo muito bem, tapamos com papel alumínio e levamos ao forno a 200 graus por 30 minutos. No outro tabuleiro, vamos dispor as batatas e vamos temperar com sal e pimenta e regar com um fio de azeite. Envolvemos bem e levamos ao forno a 200 graus por 30 minutos. Está na hora de servir a nossa batata amorro e ao lado, a pota no forno. Regamos com um fio de azeite e decoramos com coentros picados. E decoramos com coentros picados. e depois de levar os vếnos aqui espacios. E aí e depois damos o fio de azeite e depois de levar os vếnos aqui. Tchau e aí